Eita, Samuel, essa é a parte que tu mais gosta, né, Samuel? Essa é a parte que eu gosto, né, vai encher o bucho? É? Vai. Eita, comida nordestina, né? Ixi, com um precinho bom desse que nós achamos aqui, um dos cantos mais baratos que tem. Fica só na surpresa no preço, que é um prato de comida aqui na Feira Livre de Cupira, Pernambuco, uma das melhores feiras aqui no nosso Nordeste, né, Samuel? E compara aí com a sua região para ver se o peixe tem comparação. Vamos ver qual o tipo de comida que tem lá. Bora. Eita, menino, olha, aqui vocês observam que nós estamos em plena feira, feira de rua, tá certo, Samuel e Xavier, com esse novo quadro, né, o quadro das delícias. E vocês observam aqui, ó, que essa é uma das barracas de comida aqui da feira, que é uma das barracas tradicionais, tá certo? Vocês observam? Aqui, gente, ó, a movimentação aqui, tá certo? Samuel já vai se sentando ali, que ele é esperto. Eu não posso perder tempo. Né? Ué. Já tá aqui, olha aqui, gente. Já vou se sentar. Bom dia. Tudo bom? Hoje tem comida para encher o bucho de Samuel. Tem sim. E não é fácil encher, não. É não, né? Eu sou exigente, né, pai? Eu sou exigente, né? Eita, qual é o tipo de comida que você tem aqui? Coscui. Iame, macaxeira, arroz, macarrão. Iame, macaxeira, arroz, macarrão. Galinha guisada e sarapatel. Ah, menino, é bom demais, viu? Olha, gente. Mas o povo já tá acostumado comigo, já sabe qual a carne eu gosto. Né, pai? Até o segurança... Ah, rapaz, agora tem que ter cuidado aqui, Samuel, olha. Ixi. Tem certeza que o senhor quer comer aqui. Eu acho que eu tô mudando de débil. Não, o senhor fica ali. Porque o bom é ele pisar no pé da gente. O ruim é a gente pisar no pé dele. Ixi. É, rapaz. Ai, qualquer coisa aqui, eu acho que ele não morre, não. Mas, Samuel, tu tem certeza que tu quer comer aqui? O senhor que sabe. Mas com esse cachorrinho aqui, eu tenho medo, ele tá olhando pra minha perna. Tem que ter cuidado. Ele confundir a tua perna com um pedaço de osso, viu? Ixi. Mas do jeito que você tá comendo nas feiras livres... Antes eu era igual bandeira de pirata, só tinha osso. Agora eu tô igual o quê? Um barrilzinho. É, é. Rapaz, o pessoal falou que a gente come demais. Ixi, disseram que não vão nem convidar, não é, pra casa deles? Não vão convidar, não, a gente, não. Interessante que tem pimenta. Olha a pimenta. Ixi. Pega ali, Samuel. A pimentinha, né? A pimentinha caseira. Você tem coragem, pai? É boa. Essa é a pimenta malagueto, viu? Essa aqui é forte, viu? Eu deixei. Eita, rapaz. Aí você tem um cuscuzinho com macaxeira. Cuscuzinho, macaxeira, arroz, macarrão. Macarrão também, rapaz. Olha, tu quer o quê, seu nome? Eu vou querer o de sempre. O senhor já sabe o que eu quero. Cuscuzinho com macaxeira? Cuscuzinho, macaxeira e carne de boi. Ih, é. Não tem comparação, não. É bom demais, né? É bom demais. Tá certo. Eu também vou me sentar por aqui. Eu também quero cuscuzinho e macaxeira. Cuscuzinho com dois, carne de boi todos dois. Carne de boi. Isso mesmo. O povo já tá acostumado com o nosso cardápio, né? Já. E eles querem que nós mostrem comida diferente, né? O Sarapatel a gente já comeu lá em Cachoeirinha. Tava bom. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. Você vai comer a carne de boi e eu vou comer galinha. Tá bom. Olha ali, ela já vai botar ali, gente, ó. A gente chega e parece que o tempo demora a passar. Eita coisa boa. Eu deixei de ir, então. Olha. Eita, pessoal. Tem salada aí, pode pegar, fica à vontade. Olha aqui. Esse aqui é o meu ou o do Samuel? O seu. Esse é o meu. É. Quer dizer que o do Samuel é maior ainda, né? Porque ele come mais do que ele. Mas vai depender quando eu vou comer. Se eu for comer, depois que o senhor tem comida, eu vou comer mais do que o senhor. Porque o senhor já vai estar com a barriga meia. E é, né? É. Olha, gente. Aqui, ó. Carne de boi. Só que sem galinha. Eu não gosto de galinha. Samuel. Samuel tá confessando aqui, dizendo que não gosta de galinha. Não gosto, não. Eita, galinhazinha. Eu não gosto de bicho pequeno, não. Só grande. Galinhazinha. Capoeira. Ixi. Olha aqui, gente. Ó. Ó. Galinha. Carne de boi. Aqui tem a macaxeirinha, bem cozinhadinha. Tem o cuscui. O cuscui não pode faltar na mesa do nordestino. É tipo ferro na casa de ferreiro. Não pode faltar, não. Pode, não. Se faltar ferro na casa de ferreiro, não é ferreiro. Então, se faltar cuscui na mesa do nordestino, não é nordestino. Não é nordestino. E as pessoas aqui, elas estão matando a saudade, conhecendo através de nossos vídeos as comidas nordestinas. Nós já convidamos o pessoal, né, Samuel? Matando a saudade, não. Ficando com mais. Nós já convidamos a eles, tudinho, que estão nos assistindo. Quem chegou pela primeira vez aqui. É que os nossos vídeos é sempre, né, Samuel? Mostrando as feiras, mostrando os preços das mercadorias nas feiras, mostrando o custo de vida. E a gente não mostra só uma coisa, não. Do nordestino. E desta vez estamos com esse quadro novo, né, mostrando as comidas. E cada cidade que a gente vai, a gente come. A gente apenas, não só pergunta os preços das mercadorias, mas a gente também, a gente gasta. A gente guarda uma lembrancinha da comida. Pai e filho, sempre juntos, misturados. E olha, pai. Olha, meu irmão. Eita, meu pai. Eu falei pra você que o seu prato... E o pior que não tá maior um pouquinho mesmo. É maior do que o meu, viu? É maior. E interessante, Samuel, que tem um cafezinho aqui, ó. Eita, o cafezinho é gostoso. Tem um cafezinho. Se for tomar café e não tomar café... Agora eu vou lançar um desafio pra você. Já que o pessoal está aqui nos assistindo curioso, né? Você vai comer uma pimentinha dessa nordestina pro pessoal ver ou não? Eita. Eu só vou, só por vocês verem, que eu não sou covarde. Não vou deixar pra comer sozinha, não. E é? Lembrando que a pimenta, ela sempre abre mais o apetite. Será que você vai repetir de novo? Ixi, se eu quase repito sem comer pimenta. Imagina se comer. Ixi. Pra que o YouTube indique nossos vídeos, o que é que o pessoal tem que fazer? Tem que deixar aquele positivo pra gente, aquele gostei, aquele like. E compartilhar com os amigos também. E pede pra eles deixarem o like também, que ajuda muito a gente. Isso mesmo. Lembrando que os abraços a gente deixou lá no último vídeo, né? O último vídeo que a gente gravou. Foi o vídeo, mostrando as mercadorias, mostrando muitas frutas, até jabuticaba, bumbu. As frutas típicas aqui do nosso nordeste. Foi isso mesmo. E não vá pensando que foi pouco abraço não, foi mais de 40. Foi abraço com força. Se você não saiu, não sai mais não. Hoje a gente não vai dar abraço porque a gente não vai perder muito tempo porque a gente vai comer, gente. Epa, já tá falando. Olha aqui, a pimenta, tem um cafezinho. Quero um cafezinho. Quem quiser vir comer aqui, procura a barraca de Alcione. Lembrando, Alcione, que aqui você já é de geração, já faz tempo que tem essa barraca aqui. Como é conhecido aqui esse lugar para o pessoal que quiser vir visitar aqui essa feira, quiser vir comer uma comidinha dessa? Como é que o pessoal encontra aqui? Essa praça. É a praça do meu quadrinho Cícero. Onde tem a estalta aqui, gente. Tem a estalta do quadrinho Cícero aqui. É bem próximo a essa torre aqui. Vou mostrar para você. O céu tá muito bonito hoje. E tem a praça do meu quadrinho Cícero ali, que tem ao lado da academia, tá certo? A academia da cidade. Olha o movimento. E Samuel não perde tempo. Eu já tô quase me engasgando. Não se engasgue não, porque da última vez que você comeu foi lá em Cachoeirinha. Que eu me engasguei, não foi? Lembrando que aqui, essa cidade de Cupira, ela é próxima a Caruaru. A Grestina, Caruaru. Divisa com a Grestina. E Cachoeirinha, que é a terra do ouro e do aço. Ué? Ué, pai. Peraí, deixa eu comer logo a macaxeirazinha. Ué? Ué? É engraçado, pessoal. É que Samuel, ele para comer, ele estica o pescoço. Ele fica parecendo um cagado. E a pimenta, meu filho? É, filho. Vai comer a pimentinha. Eu vou. Agora o senhor quer que eu come da qual? Aí você escolhe, aí vai ficar a seu critério. Qual é a pimenta mais forte? A porque eu quero a mais fraca. Eu estou achando que essa é a mais forte, viu? Nós, rapazes. Olha. Acaba a bota. Essa aqui é a malagueta, hein? Rapaz, bota pouco. Ah, pai, não tem, pai. Nem dessa. Então é com medo, pai. Eu não vou pegar dessa, não. Vou pegar dessa. Desistiu, foi? Foi porque aquela outra não queria sair. Pecaculé, melhor. Olha. Eita, pessoal. Olha, olha. Eu não quero pegar pimenta, não. Olha a pimentinha. Mostra a pimenta aí, pessoal. Olha. Rapaz, tu vai comer pimenta ou molho? Molho. Pimenta, eu não aguento, não. Eu vou botar uma pimentinha, só para ver. E é? É. Botar duas é melhor, né? Olha. Só para aguçar o paladar, né? E é? Eu vou pegar uma colher aqui. Olha, que macaxerinha cozinhadinha. Olha que coisa boa. Olha aqui. Eita, rapaz. Eu vou parabenizar você, viu? Você colocou a parte que eu mais gosto da galinha. Que é a asa. Também gosto do pé. O pé também é bom. Olha aqui, gente, ó. Os cozinhinhos. Eita, mano. Como, senhor? Como se acaba aí? Essa pimenta não chega nem no rastro dela de casa. E é? E é porque é a pote, rapaz. Acaba como até com gosto, ó. Olha, eu não sei se você está vendo ali, ó. Quando eu digo, ó. Está vendo, senhor? Mas, rapaz, o povo já está de olho na gente, pai. Olha. É né, escrito, viu? E eu também estou comendo já aqui, pessoal. E eu não perdi tempo, não, pai. Uma macaxerinha, olha. E vocês vão ter uma surpresa agora, olha. Gente, olha. A gente na telinha aqui, tá certo? Muito obrigado. O menino está em casa. Pelo carinho de vocês. Samuel, está em fase de crescimento. Igualmente o que vocês têm sempre falado aí nos comentários. É sempre um prazer estar respondendo o comentário de cada um de vocês, tá certo? Olha aqui, ó. Samuel, em fase de crescimento. Não, pai, mas eu estou em fase de crescimento. E a barriga do senhor também. E é, né? Agora deu bom. Ó, ó. Hum. É bom demais, menino. Vem te embora para o Nordeste. Vem visitar essa feira. A comida, ó. A cozinheira está de parabéns. Que a nossa amiga Alcione está de parabéns, gente. A comida dela é muito gostosa, viu? E o senhor também está de parabéns com o tamanho do prato, viu? Aita, mas chegou. Hum. Vou dizer a você. É uma das melhores comidas que a gente tem comido nas feiras. E pelo preço? E o preço? Qual é o preço de um prato de comida desse? R$6,00. Olha, gente. Tem jeito, rapaz. E o seu nome é? Lili. Lili. Olha, Lili. Você ajuda ou é a irmã dela? Não, eu... Eu tinha ajudado ela, eu fiz ela. Ah, sim. Eu tinha essa dúvida, aí eu tinha essa dúvida. Tá certo. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Que bacana. R$10,00 você enche o bucho aqui no Nordeste. Tá vendo? E se encher antes de acabar o prato, leva para casa. E é. Você quer levar para casa, se não comer, já quer levar para casa, rapaz. Não perde nada, não, né? Sim. É, cuscuz, macaxeira, tem macarrão ali também, viu? Tem sarapatel de porco, né? Nossa. Sarapatel de porco. Ó, é top demais. E agora é eu, né, pai? É, agora é você. Olha. Ó, macaxeirazinha aí. É bom demais, menino. E a pimenta tá ardendo nos meus beijos, viu? Gostoso demais. Tá vendo aí, gente? Esse Samu, é com melão mesmo, viu? E diz que é eu que tô com a barriga. Não, mas eu como, como, como e nada da barriga crescer. Tem jeito, né? Mas diz que o camarada que não gosta, diz que é rindade, né? Eita. Mas isso você não tem, não. Tenho. Isso eu tenho certeza. Nessa manhã. Vamos mandar um abraço pra André do Caldo de Cana pra ir. Isso. Nós estamos comendo comida nordestina, mas se não tivesse comendo, um flashback daquele cairia bem, viu? Isso mesmo. André do Caldo de Cana fica localizado. Na PS 120, no quilômetro 21, Batateira, distrito de Belém de Maria. Depois, pronto. É porque não entrou na outra entrada. Mas depois de agrestina, pega o trevo e chega por lá. Isso mesmo. Caminha uma praia entre Catende e agrestina. Gente, vamos deixar de enrolar só e vamos comer. Tchau, gente. Tchau, pai. Hum, é bom demais. É bom demais, é? É. Ô, gente, menino. Que coisa boa. Aproveitar. E aqui parece que ela bota um boi todinho pro cabra. Chama, pessoal. Ó, 10 reais você enche o bucho aqui, tá certo? Chama. Ô, pai, como é isso, pai? O povo vai chamar a nós. Não é espantando o povo desse jeito. Tem como o povo chamar a nós. Pronto, gente. Olha, a pimentinha. É, aqui. Também ela disse que tem uma saladinha ali, gente. Olha, também. Ela tem café, né? Olha aqui a saladinha aqui, ó. Top demais. Uma coisa boa. Tchau, gente. Tá muito gostoso aqui. Vamos lá. Hum. Vai, pai. O cabra pensa que o pai acabou. Aí o cabra se senta com o meu pai não tem acabado ainda. Sem jeito. Agora sim. Tchau. 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 Obrigado.